ARIANI, DOBRE DIN, KAK DE LÁ? VOCÊ PRIMEIRA HOJE, VAMOS ESPERAR MAIS GENTE, SÔNIA, PRIVET. MENINAS, VOCÊS SÃO MUITO PONTOAIS, ESTOU SUPER FELIZ COM SEU DESEMPENHO. TEM ALGUMMA DÚVIDA? VAMOS TIRAR SUAS DÚVIDAS, TEM ALGUMMA PERGUNTA, ALGO NÃO FICOU CLARO, VAMOS COMEÇAR DAQUI A POUCO, PODEM APROVEITAR ESSE TEMPO, TIRAR SUAS DÚVIDAS. NENHUMA PERGUNTA? MUITO BOM, ESTOU SUPER FELIZ. SONIA E VOCÊ? OI, TUDO BEM? PRIVET. NÃO SEU NOME, MAS PRIVET. COMO DECORAR TANTAS PALAVRAS NOVAS? BOA PERGUNTA, NA VERDADE NÃO TEM MILAGRE, NÃO TEM UMA TÉCNICA MILAGROSA QUE VAI FAZER AS PALAVRAS ENTRAR NA SUA CABEÇA COM TEMPO. VOCÊ TEM QUE SER PACIENTE E DEIXAR A LÍNGUA ENTRAR NA SUA MENTE. PORQUE AGORA NÓS FAZEMOS AULAS SUPER CURTAS, APENAS QUINZ MINUTOS, SINAL TEM MUITO PRÁTICA. GERALMENTE EU ACAMPANHO TUDO ISSO COM MAIS EXERCÍCIOS. NAS AULAS PARTICULARES A GENTE TREINA BASTANTE, CADA AULA DURA UMA HORA E MEIA. NÃO QUINZ MINUTOS, OBVIAMENTE. GERALALMENTE É QUINZ MINUTOS DE APRESENTAÇÃO DO MATERIAL E UMA HORA E QUINZ MINUTOS DE PRÁTICA. ASSIM O CONTEÚDO ENTRA MAIS RÁPIDO. NO CASO DESSE DESAFIO, A FINALIDADE DESSE DESAFIO É UM POUCO DIFERENTE. EU QUERI MOSTRAR PARA VOCÊS O CONTEÚDO, A ESTRUTURA, PARA VOCÊS VER QUE O SINAL É SUPER DIFÍCIL, COMO VOCÊS SE IMAGINARAM. DÁ PRA VER QUE ATÉ COM QUINZ MINUTOS POR DIA VOCÊS JÁ CONSEGEM FAZER ALGUMAS FRASES, NÉ? ENTÃO NO MOMENTO ISSO É MAIS IMPORTANTE, ENTENDER A ESTRUTURA, ENTENDER O CONTEÚDO. PRIVETALES. SÓNIA, MUITO BEM. LUCY CLERR, QUAL SEU NOME? GOSTARIA DE SABER SEU NOME. AMANDA, PRIVET, CÁC DELÁ? ENTÃO NÃO SE PREOCUPAM SOBRE O VOCABULÁRIO. O VOCABULÁRIO PRECISA MAIS TEMPO, VAI ENTRAR COM CALMA NA SUA CABEÇA. NO MOMENTO E NESSAS AULAS CURTAS FOCAM MAIS NA LÓGICA. NA LÓGICA DA LÍNGUA, NAS ESTRUTURAS DAS FRASES. ISSO É MUITO MAIS IMPORTANTE, PORQUE O VOCABULÁRIO, VOCÊ SEMPRE VAI TER UM DICIONÁRIO ONLINE COM VOCÊ, TEM CELULAR, NÉ? O QUE EU ESTO TENTANDO ENSINAR VOCÊS É COMO A LÍNGUA FUNCIONA, COMO CONSTRUIR AS FRASES, COMO FAZER AS PERGUNTAS. SE VOCÊ NÃO SUBER A PALAVRA, NÃO SEI, CACHORO, PALAVRA LOJA, PALAVRA LIVRO, VOCÊ ENTRA NO GOOGLE E VOCÊ COLOCA LÁ APENAS UMA PALAVRA, TIPO LIVRO. VOCÊ VAI VER A KNIGA, AHAM, MAS VOCÊ VAI SABER COMO FAZER, COMO CRIAR A FRASE, COMO CONSTRUIR A FRASE COM ESSE VOCABULÁRIO. ENTÃO ESSE O, A IDEA PRINCIPAL DO MEU CURSO. TALES, NÃO ENTENDI SUA PERGUNTA. ESTUDAR SÓ POR LIVROS DÁ TAMBÉM? LUCY CLER, OCHEM PRIATNA, CRASSIVA IMEA. SEU NOME É MUITO BONITO, MUITO DIFERENTE. ASSIM, NA MINHA OPINIÃO, RUSSO NO NÍVEL INICIAL, NO NÍVEL BÁSICO, SUPER BÁSICO, NÉ, É MUITO DIFÍCIL ESTUDAR SOZINHO SÓ POR LIVROS, PORQUE OS LIVROS SÃO NÃO MUITO BEM ESTRUTURADAS, TEM MUITO CONTEÚDO QUE VOCÊS NÃO PRECISAM NO INÍCIO, ALGUNS LIVROS USAM UMA ABORDAGEM TIPO, AH, DECORA ESSAS FRASES, SEM EXPLICAR PORQUE QUE É DESSE JEITO, PORQUE QUE VOCÊ TEM QUE DECORAR ASSIM, E FICA MUITO COMPLICADO. ATÉ EU DESISTO, NA VERDADE, QUANDO EU ABRO O LIVRO OFICIAL DA LÍNGUA RUSSA, EU DESISTO, EU QUERO LARGAR TUDO, NEM EU ENTENDO O QUE ELES QUEREM EXPLICAR. IMAGINO COMO É DIFÍCIL PARA VOCÊS, POR ISSO, TODOS OS MEUS MATERIAIS EU MESMO CRIEI, EU DESENVOLVI UMA LOGICA QUE EU ACHO MAIS FÁCIL, MAIS ACESSÍVEL. EU ATÉ CRIEI O MEU PRÓPRIO LIVRO, SE CHAMA 20 PASSOS NO LABIRINTO DA LÍNGUA RUSSA, O LIVRO JÁ ESTÁ PRONTO, JÁ EDITADO, EU ESTOU PROCURANDO AS OPORTUNIDADES DE PUBLICÁ-LO. SE ALGUÉM CONHESSE ALGUÉM EDITORA INTERESSADO, PODE ME PASSAR O CONTATO, SUO LIVRO VAI SAIR MAIS RÁPIDO. OK? Obrigada, Réane, seu feedback é muito importante pra mim. Então, é assim, tem que entender a lógica. Vocabulário é com o tempo. Vocabulário em língua russa é super complexo. Um dia eu vi estatística, eu não lembro exatamente os números, mas a ideia era assim, tipo, pra começar a falar inglês relativamente fluente, você tem que saber, vamos supor, 5 mil palavras. Para começar a falar russo mais ou menos fluente, tem que saber, tipo, 20 mil palavras. Pra te dar ideia, né? A quantidade é muito maior do que em inglês. Então, vocabulário demora, isso é normal, seja paciente. Com o tempo vai entrar na cabeça. Importante é entender como criar as frases. OK? Vamos começar nossa oitava aula. Hoje vamos aprender mais verbos básicos. E vamos começar pelo verbo JIT. O verbo irregular, o verbo JIT. Morar ou viver. Temos um verbo só pra dois verbos, morar e viver. Os pronomes. Vamos relembrar nossos pronomes. Sempre temos que lembrar. Eu, 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 tu, tu, on, ela, ele, ela, my, nós, we, vós ou vocês, они, eles ou elas. Lembrando que não tem opção pra elas. Они serve pra mulheres e pra homens. Conjugação do verbo JIT. É um pouco irregular. Eu, 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 eu Então, as terminações são bem parecidas com a conjugação que nós já vimos. Só que mudou o consoante aqui, apareceu o consoante verbo. No verbo inicial não tem esse consoante. Então, tem que decorar a primeira pessoa, já живo, e o resto fica mais fácil, porque as desinências são iguais. De novo, já живo, você vive, ela, ela vive, nós vivemos, você vive, eles vivem. Ok? Essa é a nossa conjugação. Vamos treinar o verbo no contexto. Где ты живешь? Marcos, привет, как дела? Где? Nossa palavra, где, onde? Где ты живешь? Я живу в Бразилии, в Гоянии. Eu fiz esse exemplo sobre mim mesmo. Eu moro em Гоянии no Brasil. Где ты живешь? Я живу в Бразилии, в Гоянии. Где живет твоя девушка? Где живет твоя девушка? Девушка pode ser moça, pode ser namorada. Nesse contesto é namorada. Где живет твоя девушка? Она живет в Америке. Она живет в Америке, в Вашингтоне. В Вашингтоне. А вы, где живете? А вы, где живете? И vocês, onde vocês moram? Ô, senyor, senyora, вы serve pra os dois... Os dois tipos. Мы живем в Москве. Nós. Мы живем в Москве. Nós moramos em Moscow. Мы живем в Москве. Мы vista panoramic de Moscow. Олег, привет. О, они живут в Москве. Круто. Я тоже хочу жить в Москве. О, они живут в Москве. Эли с мором em Moscow. Круто. Essa palavra круто и muito legal. Significa muito legal. Beleza. Super legal. In inglês seria cool. Круто. Круто. Я тоже хочу жить в Москве. Я тоже хочу жить в Москве. Тоже. Тамбень. Тоже. Джефф, привет. Добрый день. Я тоже хочу жить в Москве. Я тоже хочу жить в Москве. Agora vamos fazer as perguntas, usando esses lugares, cidades e os países. Я perguntываюсь, кто живет в Кейморе. И vamos colocar cidade ou país на листа. Примера cidade Москва. 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 Феминина. Кто живет в Москве? Кто живет в Москве? В Москве живет мой учитель. И Москва, мора, мил профессор, учитель. В Москве живет мой учитель. Кейм поджиме исплекарь, про кеке мудоу терминар саунджи Москва? Москва в Москве. Já estudamos isso, mas num contexto um pouco diferente. Por que mudou a terminação de Moscou? Quem pode responder? Deixa um comentário. Tem um caso, Tales. Qual caso é esse? Nós já vimos esse caso. Esse caso vocês já sabem. Quem assistiu às aulas prévias já sabe a resposta. V. Moskvê. Qual o caso é esse? Caso preposicional. Isso mesmo. Responde à pergunta gdê. Cadê? Preposicional. Isso mesmo. Gdê? Onde? Nas prévias aulas nós vimos outro contexto, tipo em cima da mesa, em cima do chão, no chão. No armário. Agora, o mesmo caso serve pra respostas tipo em Moscou, em Goiânia, na Itália, isso. Onde? V. Moskvê. Кто живёт v Goiânii? Кто живёт v Goiânii? O mesmo caso. V. Goiânii живёт моя мама. V. Goiânii живёт моя мама. In Goiânii mora miyamai. V. Goiânii живёт моя мама. Кто живёт v России? Кто живёт v России? Quem mora na Rusiê? Кто живёт v России? В. Goiânii живёт v Brasilii? V. Goiânii живёт my friend. Como vocês entendem essa frase? Escreva uma tradução para mim, por favor. Como vocês entendem? Eu vivo no Brasil. Eu moro no Brasil. Ou no Brasil, moro eu. Sim, eu moro no Brasil, certinho. A ordem das palavras na frase pode ser bem flexível. A gente pode falar, eu moro no Brasil. Ou pode inverter as palavras. Eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. Quem mora na Inglaterra? Eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil. Nós, caso preposicional. Agora no contexto de países e cidades. Primeira coluna. Górod e estrana. Górod, cidade. Estrana, país. Górod, estrana. Segunda coluna. Górod, onde? Górod, estrana. Górod, estrana. Górod, estrana. Górod, estrana. Róssia. Vrasia. Vrasia. Brasília. Brasília. V Brasílii. Como que flexiona a palavra? Nós já sabemos, caso preposicional. Letra A vai mudar para E. Todos os países, cidades com terminação em A vão alterar para E. Se a palavra terminar em consoante, vai acrescentar E, London, Londane. E se o país termina em letra I, tem muitos países, Россия, Brasília, Itália, Índia, eles vão mudar para a letra I, em Brasília, ok? Diver de casa para vocês. Diver de casa. Vou disponibilizar essas fotos no Instagram e vocês vão escrever as respostas. A primeira pergunta é, где живет Barack Obama? A segunda pergunta é, где живет учитель Yulia? Onde mora, professora Yulia? A terceira pergunta é, где живет Ronaldo? E a última pergunta para vocês, где ты живешь? Onde você mora, где ты живешь? Então, vou disponibilizar essas quatro fotos no meu Instagram. E quero que vocês escrevam as respostas, prestar atenção em conjugação do verbo, se você responde sobre a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E no caso preposicional, tem que flexionar a terminação do país e da cidade que vai usar, ok? Gente, dúvidas, perguntas? Se não tiver dúvidas, manda coração, por favor, e vamos encerrar a aula de hoje. Vou disponibilizar a gravação também. Espaciba, muito obrigada. Vamos praticar mais. Com o tempo, o vocabulário vai entrar na sua cabeça, eu prometo. Logo, logo, vamos começar a ler os textos pequenos. Se vocês vão ver aqui, já sabem muitas coisas. Lucy Claire, sim, todas as aulas estão disponíveis no YouTube. Coloca lá o nome do meu canal, vou colocar aqui, ai Russo Idiomas, ai do iPhone, traço Russo Idiomas. Coloca esse nome no canal no YouTube, ou no meu Instagram, no bio, tem o link. Esse link leva você diretamente para o YouTube. Tá, Alice, eu sei que você quer meu livro, todo mundo quer, eu também quero meu livro, mas, por enquanto, não consegui achar editora e imprimir o livro por conta própria e fica super caro. Então, ainda estou procurando as oportunidades. Assim que eu conseguir, vou avisar todos vocês. Gente, muito obrigada. Balsóias passiba. Grande obrigado, como a gente fala. E, até a próxima. Até a próxima. Antônio, boa tarde. Nós já estamos terminando. Assista a aula, a gravação da aula no Stories ou no YouTube, por favor. Até a próxima. Até a próxima. Até amanhã. Pense para falar. Ok. Tchau. E aí Obrigado.